Porque vai ajudando muito este canal. Subinscreva, ative o sininho, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos. E dizer que eu estou aqui no meu sítio. Aqui ainda não criei condições. Ainda estou, venho uma vez a outra porque não tenho condições ainda de dormir. Mas acredito que eu hei de vir esta vez para ficar com muito tempo organizar, mandar organizar a palhota para a gente interagir bem. Outra coisa, quero vos mostrar o que a gente come, o que eu vou cozinhar hoje. Para quem é de Moçambique, principalmente no norte de Moçambique, sabe esse prato. Eu vou cozinhar essa mandioca. Não tem pão aqui. Um pouco distante, eu não tenho ninguém aqui. Então eu prefiro fazer antes de cozinhar esse tipo de mandioca. E tomar uma vez. Essa é mandioca seca. É mandioca produzida aqui no meu. Eu vou lavar, vou cozinhar, vou pôr nessa panela aqui para cozinhar. Essa aqui é muito boa. Não é tão assim nutritivo. Mas pelo menos traz força a pessoa com café. Quem quiser comer com amendoim, vai comer com amendoim. Quem quiser acompanhar com castanha, vai. Eu acredito que todo aquele que é do norte aqui, na província de Nampula, assim como no centro, alguma província do centro, algumas zonas, no caso das Amésias, sabe como é que se prepara. Eu vou pôr esse sal, isso põe esse sal. Não há condições ainda. Mas tem louças aqui. Tem condições. Posso dizer que ainda não organizei. Está um pouco sujo porque a casa estava a ser coberta de novo porque está a pingar. Aqui a gente cobre o capim. Já consegui acender, mas já é linha. Eu estou a cozinhar. Vou cortar esta folha. Já cortei esta. 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 vamos fazer de tampa a tampa vamos deixar de aproximadamente 10 minutos voltamos já para mostrar agora vou adicionar esse amendoim quando está a ferver vou colocar esse amendoim aqui para cozer junto voltar a gente já puxa o amendoim já está bem então vamos deixar cozinhar amendoim mais uns é um a parte a cozinha de e e e e e Complicamento focado na lua, e agora esse tempo te chuma, ele é a longa chatea. a nossa panela para tirar a panela vou tirar as folhas vou tirar a mandioca é assim como fica depois de cozinhar não sei mas fica assim já cozinhou vamos ver se já cozinhou vou tirar as folhas vou tirar as folhas vou tirar as folhas porque nós africanos somos tratados como macacos está cozinhou está cozinhou está cozinhou é uma sensação você tem diabetes pode comer não tem problema só pessoas que sofrem que tem problema de gastrite em termos de não nutricional é zero não tem nem glúten pode ter ferro é só essa ceia não encurta estava acompanhado este vídeo e ainda não está escrito vai se inscrever para hoje é tudo boas festas boas entradas para vocês passarem um riveu muito feliz cuidado com o excesso de emoção então para hoje bye tchau